Pessoal, vamos falar sobre um post do Ricardo Noblá, que deu muito o que falar, ele perguntando se o Brasil poderia ser invadido por forças militares para tirar o Bolsonaro. E também vamos falar da Dilma, que também deu uns pitacos nessa coisa que está muito engraçada no final das contas. Essa notícia foi sugerida por desalienado, madrasta e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Ricardo Noblá é um colunista do Globo, de vários outros jornais de esquerda, é um cara fortemente anti-Bolsonaro, fortemente socialista. E daí ele fez uma enquete que muito bolsonarista achou um absurdo, como pode isso? Ele perguntou o seguinte, você concordaria com a invasão do Brasil por forças militares estrangeiras para derrubar o presidente Jair Bolsonaro? E aí, lógico, o não ganhou, ninguém concorda com isso, é um absurdo. Só que o que esse pessoal não está prestando atenção na coisa é que, na verdade, o que ele está fazendo aqui, ele sabe que ninguém é a favor disso, ninguém é a favor desse tipo de coisa no Brasil. O problema todo é que os bolsonaristas, muitos bolsonaristas, estão justamente achando válido o Putin invadir a Ucrânia para tirar o Zelensky. Repara se não é a exata mesma coisa. Você tem um presidente que foi democraticamente eleito, que rompeu com uma história de esquerdismo no país, porque a Ucrânia sempre foi um país muito ligado com a Rússia, muito ligado com o socialismo, muito ligado com a corrupção. Ele rompeu com essa tradição, vamos dizer assim, essa tradição ruim do país, da Ucrânia, que resolveu fazer laços com países livres, com países com economia mais aberta. E o Putin invadiu a Ucrânia claramente para derrubar o presidente da Ucrânia, está mais do que óbvio isso. E, no entanto, os bolsonaristas, por algum motivo, não são todos, lógico, tem muita gente que entendeu o que está acontecendo. Mas tem muito bolsonarista por aí que está achando lindo isso, olha só que legal, o Putin invadiu a Ucrânia. Uhul, legal, tem que invadir mesmo, porque o Zelensky é isso, o Zelensky é aquilo, ele é um globalista, ele tem laços com não sei quem, com não sei quem mais. Amigo, para com isso, olha o absurdo que vocês estão falando, isso é uma incoerência danada, é isso que o Noblar está apontando aqui, e ele está apontando com muita razão, isso é incoerente. Você sabe qual é a desculpa que a Rússia está dando para invadir a Ucrânia para os cidadãos russos? Ela está dizendo que ela está entrando para acabar com o fascismo no governo. Exato, está acusando o governo da Ucrânia de ser fascista. Sabe quem mais a esquerda mundial chama de fascista? Tem uma chance só, hein? Adivinha? Adivinha quem? Adivinha quem? Pois é, exatamente. Não, eu sei que Jair Bolsonaro não é fascista, mas que a esquerda internacional tenta colar esse rótulo nele? Tenta, exatamente. Olha como é que é igualzinha a situação, um presidente acusado de fascismo sendo invadido por esquerdistas para ser tirado do poder. Olha que coisa, é exatamente o que ele está falando aqui, é uma incoerência sem sentido algum. E se você quer mais uma prova que essa posição pró-Rússia, ou de achar que está tudo bem a Rússia invadir a Ucrânia, porque é o que eu falo, cara, nessa situação não tem meio termo, não. Ficar neutro é uma vergonha. Ficar neutro é errado. Eu até poderia entender como uma opção estratégica ficar neutro no primeiro momento, para mais adiante poder negociar com a Rússia e depois brigar e coisa e tal, mas jamais aceitar isso como uma posição definitiva. Ficar neutro é errado, claramente. Existe um país agressor e existe um país agredido. Não tem esse negócio de, ah, mais isso e mais aquilo. E para piorar a situação, a gente pode trazer alguém para explicar isso de forma bastante didática para vocês, por que é errado apoiar a Rússia ou sequer ficar neutro com relação à Rússia. Eu vou tocar para vocês aqui um trechinho de uma explicação da Dilma sobre isso. A OTAN é para manter a União Soviética fora. Os americanos dentro e os alemães, diríamos assim, reduzidos, diminuídos. Isso é uma tradução do seguinte, da seguinte citação em inglês. Esta é a, vamos dizer assim, o espírito para o qual a OTAN foi criada. Houve durante todo o período inicial da OTAN várias discussões, principalmente a respeito da entrada ou não dos alemães. Havia todo um, por exemplo, o de golo era contra, depois aceitou, ficou a favor. É a Dilma mesmo, impressionante, cara. Mas olha só, essa frase que eles separaram aqui, esse trechinho, é muito engraçado, realmente ela se embananando toda ali, coisa e tal. Mas, se você ver a fala completa dela, sabe o que ela fala? Ela fala justamente que a Rússia tem o direito de atacar a Ucrânia. Por quê? Porque a OTAN estava se expandindo para o leste, estava chegando perto da Rússia. Exatamente a mesma lorota que muito bolsonarista está repetindo aqui. Não que a OTAN está se expandindo para o leste. Não, a OTAN não está se expandindo para o leste. Os países próximos à Rússia é que pedem para entrar na OTAN, para se proteger da Rússia. Como, olha só, a gente percebe agora a imensa necessidade desse tipo de coisa para esses países. Não é a OTAN que está crescendo. É a Rússia, que é um país comandado por um ditador, um país cheio de poderio militar, e que tem um cara maluco com um botão atômico na mão. Ninguém quer ficar perto desse pessoal. Como não dá para você mudar de lugar o seu país, você pede para, pelo menos, fazer parte de uma aliança defensiva, que é a OTAN, para você se sentir um pouquinho mais protegido desse vizinho agressor que é a Rússia. Então, repara, vocês, isso, vocês bolsonaristas que batem no peito e dizem que são conservadores, a favor da família, da religião, não sei o que lá, vocês estão apoiando um ditador de esquerda, estão apoiando a mesma pessoa que a Dilma apoia, que o Lula apoia, certamente. Ele não está falando nada, porque, lógico, nesse momento ele sabe que falar qualquer coisa vai dar merda para ele. Então, ele não está falando nada. a esquerda, mas a esquerda no mundo todo está falando. Cuba, Venezuela, todo mundo se alinhou com a Rússia, lógico. Para para pensar, não tem alguma coisa errada nesse posicionamento de vocês a favor da Rússia, não? Para para pensar se não tem alguma coisa estranha nessa história toda aí, não. Ah, o Zelensky é fascista? Não, não é fascista, nem Bolsonaro é fascista. Ah, ele é um comediante, meu amigo, ele foi eleito, pô. O Ronald Reagan era um ator, se tornou um excelente presidente americano, não tem nada que impeça. Aliás, dicas de passagem, o Zelensky está fazendo um excelente papel lá. Ninguém esperava que ele fosse se manter no poder, que ele fosse comandar as forças armadas mesmo, que ele fosse botar o dele na reta, no meio de uma guerra que, infelizmente, tem tudo para ele perder. Realmente, é uma situação impressionante. Isso não consegue entrar na minha cabeça como tem gente no Brasil a favor da Rússia entrar e invadir a Ucrânia para tirar um cara do poder. É exatamente o que o Noblá falou. Espera, vai nessa, vai contando que agora vale. É só chamar o presidente de fascista e que pode invadir o país e tirar ele. Aí, daqui a pouquinho a gente está na fila. Eu tenho a impressão que, às vezes, as pessoas encaram isso como uma espécie de time de futebol. Se você está no time Bolsonaro, você é a favor do Bolsonaro, é a favor do Trump, é a favor de tudo que carrega essa turma. Se o cara falou que está certo invadir a Ucrânia, então você tem que estar ali naquele time também. Não é assim que funciona, gente. Não tem time de futebol nessa história. Olha só, não é assim globalistas versus conservadores no mundo todo. Não tem isso. Cada pessoa é de um jeito, cada governante é de um jeito. O que você tem que avaliar são as ações específicas. Bolsonaro acertou muita coisa, acertou muita coisa na pandemia. Putin errou na pandemia. Putin prendeu todo mundo lá na casa dele, e lá no país dele também, com esse negócio, fez lockdown e as besteiras todas. Não tem que olhar para a pessoa. Não é time de futebol isso. Você tem que olhar para a ação. E essa ação específica da Rússia invadindo a Ucrânia não tem que fazer nenhuma análise. É iniciação de agressão pura e simples. Não tem o que se dizer aqui. A Rússia invadiu, matou civis, matou um monte de gente, piorou a situação toda, querendo um objetivo político que é derrubar o presidente. Você pode até falar assim, ah, não, mas presidente por presidente é a mesma coisa. Não, não é. Não é a mesma coisa. Porque um agrediu o outro. E veja, ah, mas tirar o Zelensky seria bom para tirar a influência. Meu amigo, ele quer tirar o Zelensky para botar o outro. Você acha que o Putin vai invadir a Ucrânia e vai decretar que aquele ali é um ancapistão agora, que não tem mais presidente? Não. Ou vai botar ele mesmo, vai ele conquistar a Ucrânia e botar como terra da Rússia, ou ele vai botar um fantoche dele lá comandando o país, que da mesma forma é pior ainda. Vai ser um cara mais socialista ainda do que você tem hoje no país. Então, não tem esse negócio, não tem ninguém bonzinho nessa história, mas as ações falam por si. Não é equivalente à Rússia e à Ucrânia, não. A Rússia é uma agressora. O Putin é um criminoso e precisa responder por isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.